Chegamos com a make do signo mais diferentão do zodíaco. Sim, chegou a hora das aquarianas. Meu nome é Stephanie Garcia, eu sou maquiadora e eu tô de volta aqui no canal da Glambox pra fazer essa maquiagem inspirada no signo de aquário. Não esqueçam de deixar o like já aqui no vídeo e se inscrever no canal da Glam. Bora lá? Sempre muito criativas e inteligentes, a fama de diferentona das aquarianas não vem à toa. A mente delas tá sempre trabalhando e é por isso que às vezes parece que elas estão um pouco no mundo da lua. Mas é só porque elas estão sempre ocupadas com as milhões de ideias que tem dentro da cabeça delas. Esse também é o motivo da impaciência delas, já que muita gente não consegue acompanhar o seu ritmo. Ah, e a coisa mais importante pra quem é desse signo é a liberdade. Elas amam uma companhia, mas preferem ainda ficar sozinhas. Então agora vamos ao tutorial dessa make inspirada nesse signo. Hoje começaremos a maquiagem pelos olhos e a cor protagonista vai ser o azul, que é a cor da criatividade, da confiança e da frieza. Não que as aquarianas sejam frias. Então vamos lá. Pra começar o olho, eu vou usar essa sombra em creme da Make More pra deixar o azul bem vivo e preencher toda a pálpebra. E agora eu vou usar essa paleta da Ruby Rose, que é a Ready For. Eu vou usar essa cor azul pra deixar o olho mais intenso e brilhante. Agora nós vamos fazer um efeito glossy pra deixar essa maquiagem ainda mais moderna e autêntica. Se você ainda não conhece o efeito glossy, ele é uma tendência muito forte na maquiagem. Ele deixa o olho mais um efeito molhado. Pra fazer esse efeito, a gente vai usar o gloss translúcido da Dylos. Pra finalizar os olhos daquele chan especial, eu vou aplicar algumas pedrarias e vou usar esse gel fixador da Visela. Passando pra pele, agora vem o glow do iluminador. Eu vou usar esse daqui da Make More na cor Radiance. Agora finalizando o tutorial, eu vou passar esse gloss Power Lips da Visela. Ele dá um volume pros lábios e combina super bem com essa maquiagem. E a nossa maquiagem de aquário ficou assim. E sabe o que eu mais amei de tudo? É que ela é a cara da Glombox atual, que é asterismo. Linda, né? Me contem o que vocês acharam aqui nos comentários. E não se esqueçam de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal da Glombox. Um beijo e até o próximo vídeo. 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 Legenda por Sônia Ruberti